É assim, em meio a esse poeirão todo, que os moradores e comerciantes aqui do residencial Parque Solar estão passando nessa época de tempo seco. Os carros passam, levanta poeira, a situação é realmente preocupante. O bairro existe há cerca de 20 anos, só que nenhuma rua é asfaltada. Uma situação que preocupa e vem trazendo doenças e muitas consequências para quem vive aqui. Para se ter uma ideia, aqui na Avenida Pérola, que é a principal avenida do setor, a situação é essa aqui. É terra, a gente anda, dá para a gente ver o pó aqui. Olha o carro passando lá, André. O carro está passando devagarinho e já levanta o poeirão. Uma situação realmente preocupante. O bairro fica bem pertinho. Aqui do outro lado, aqui tem a Escolinha de Aviação, a barreira da Polícia Rodoviária Estadual, na J070. Só que o bairro, apesar de existir há quase 20 anos, não tem ruas asfaltadas. Resultado disso, acaba sendo muitos problemas enfrentados pelos moradores. Para se ter uma ideia, a dona de casa sofre demais aqui, né? Tem que limpar toda hora. Toda hora, porque aqui a poeira é o prato predileto do dia, porque você limpa de manhã, meio-dia, de tarde e à noite, porque não tem condição de tanto pó que tem aqui. Nós temos duas estações, uma de barro e uma outra de poeira. Se for para você sair, para pegar um ônibus aqui, você tem que pôr essa colinha no pé, porque se você chegar lá, está tudo sujo. Vocês estão em volta aqui, cercados por bairros asfaltados, mas o de vocês ficou sem? O nosso está só no sonho. Bom, e os moradores aqui não pagam pouco imposto, não. Você estava me falando que aqui você paga em média de 600 reais de IPTU? É isso aí, 600 reais, a média, cada morador. E o asfalto nada? Nada. Até hoje não chegou nada para nós. Como é que é conviver com isso aqui, esse poeirão nessa época, lama na época da chuva? O difícil é as crianças, né, que passam por problemas respiratórios, remédios, dia a dia, difícil. Quanto tempo você mora aqui? Eu tenho seis anos. Seis anos, mas o bairro já tem quase 20, né? Tem 20. A indústria nossa aqui já tem 12 anos. Sempre sonhando em ver o asfalto na porta de casa da empresa? Muito. A gente faz os móveis aqui, ó, que a gente vai entregar, que chega lá no asfalto, está tudo cheio de poeira. Agora, para você ter uma ideia, nós vamos mostrar imagens feitas por uma câmera no nosso carro, que percorreu aqui o bairro, mostrando que exatamente nenhuma rua do setor é asfaltada. Uma situação que preocupa, chama atenção, porque os moradores aqui pagam impostos elevados, mas o asfalto não chega. Aqui já tem, né, água, tem esgoto, tem rede de esgoto pelo menos, só falta o asfalto, né? Sim, só o asfalto, porque esse já tem promessa de asfaltar aqui mais ou menos, mais ou menos 12 anos, até hoje nada. A gente tem uma indústria aqui, a gente fabrica bojo e tem, e são por cor. Tem dia que a gente fabrica, vai dublar a espuma branca, por exemplo. Quando, se não fabricar ele, dublar e fabricar imediato, não serve, porque amarela tudo. Agora, você tem esse pó, essa, na porta da empresa, como é que é conviver com isso aqui? Ah, isso aqui, a dor de cabeça é tão grande que a gente até inventou um, pôs uma caixa no carro e vez em quando eu saio mohando para ver se nibiliza um pouco, mas não é fácil, a poeira é demais, demais mesmo. O sofrimento dos moradores aqui é tanto, isso que o meu amigo aqui está dizendo, é o seguinte, nós vamos mostrar uma imagem, um vídeo gravado por eles, que mostra exatamente uma invenção deles, como uma caixa plástica, uma tubulação, uma espécie de, um caminhão pipa, né? Um carro pipa, que vocês jogam aqui na avenida principal, pelo menos para conseguir trabalhar. É, eu mino uma vez por semana e eu estou fazendo isso, mas não é fácil, porque para a gente pôr água na caixa lá, não é fácil. Tem que ir num córrego buscar. É, tem uma represa ali embaixo, eu estava pegando da torneira, mas aí a água estava vindo muito cara e a gente passou a pegar na represa. E as crianças acabam sofrendo ainda mais com esse poeirão aqui do bairro, quer dizer, dinheiro para comprar remédio tem que ter sempre ali à disposição. Sempre, não pode ficar sem. Nariz escorrendo o tempo todo, lá em casa tem que ter sempre, né meu filho? E fica parecendo que não limpa a casa, porque toda hora está sujo. Toda hora, tem que limpar a casa duas, três vezes no dia. E o poeirão levanta? Não, sempre. E sempre a criança doente? Sempre doente. A despesa com remédio é muito alta? Muito alta, muito. O que é pior aqui? Esse período de seca ou período de chuva? Os dois, né? Os dois, mas o de seca está pior, por causa da poeira aqui. E as doenças? Como as doenças. Essa moça está... é bota por causa de poeira? É o look novo da estação aqui. Ah, é? Olha, o pessoal... No parque solar tem que ser assim, para não sujar os pés. Sério? Tem que usar bota por causa da poeira? Olha aqui, o espacinho que eu andei de lá aqui, a bota já ficou imunda. Estava limpa até agora mesmo. Se usar uma sandália normal... O pé fica só o toddy, literalmente. Agora, você tem criança. Como é que é nessa época com as crianças aqui? Esse é meu sobrinho. Ele só tem um aninho e é sempre gripe, rinite. É muito difícil, muito complicado. A meninada sofre? O tempo todo. É gripe que não passa por causa da poeira. Como é que faz, por exemplo, para ir até um ponto de ônibus, até um supermercado aqui? Tem gente que coloca a sacolinha no pé para chegar limpo dentro do ônibus, no trabalho, porque é muito difícil. Imagina na chuva, o que é que a gente não passa? Então, ou a bota ou a sacolinha são acessórios aqui? Acessórios, para evitar que o pé fique ou na lama com a chuva ou na poeira nesse tempo seco. Bom, as crianças também sofrem quando vão para a escola, porque sai de casa até chegar ao colégio, tem que passar por essas ruas aqui cheias de terra? Tem sim. Meu filho vai para a escola todos os dias, ele passa aqui. O vizinho, às vezes, traz ele de carro para não sujar o pé, porque infelizmente é esse aqui que você vê. A criança sai, quando chega lá no asfalto, está com o pé da cor do chão e o uniforme branco, não fica branco mais. Ou seja, tem que passar pela terra para chegar até a escola? Até a escola. Infelizmente, até a escola é isso aqui. Na época de chuva, chega lá, surge o de lama? Barro. Só o barro. Só o barro, infelizmente, é isso. Você mora aqui há quanto tempo? Já tem quatro anos. Quatro anos, então, convivendo com lama e poeira? Poeira. Poeira. E na época da poeira também tem o povo que taca fogo também, que aí piora tudo. Aí o pessoal coloca fogo nos terrenos baldios, aí complica ainda mais? Complica, complica porque aí as crianças ficam com pneumonia, a gente fica o tempo inteiro aguando a rua, igual tem um colega da gente que passa aqui direto jogando água, e a gente vai se virando com o que dá. Na hora de levar as crianças para a escola, como é que vocês fazem para que elas não cheguem tão sujas do colégio? Na verdade, não faz, né? Não tem como fazer nada. Porque a poeira, você vê como é que é aí. Para andar a pé aqui, é impossível. O carro vai passar aí, está devagarinho e é assim sempre? Como sempre, sempre assim. Nesse tempo é a poeira. Olha ali, ó. Nesse tempo essa poeira é incrível, hein? Se tiver alguém indo a pé ali, já vai tomar essa poeira toda na cara? Toda na cara. Toma de conta do pé à cabeça. Você chega sujo antes do seu destino e onde você vai. Então, na verdade, assim, quem anda a pé, quem precisa de ir até um ponto de ônibus, é ir para a escola, tudo já chega lá com o pé sujo. Não, não somente o pé, né? O corpo inteiro. Dos pés à cabeça. Como você viu o carro passando aí, um carro passa por você, te suja todo. Esse senhor estava me contando que ele frequenta uma igreja que fica em um outro setor, a sete quilômetros daqui. Ele sempre está utilizando o quê? Dois pares de sapato. Para sair de casa, dois pares de sapato. Um para ir e depois o outro para voltar. Um para andar a pé até um ponto de ônibus. Quando eu chego na BR, eu retiro o que está sujo e calço outro, que não está sujo, limpinho, para que eu chegue limpinho na igreja. Porque senão chega desse jeito aí lá. Chega cheio de barro, de poeira, de lama. Na época da chuva é lama, né? E agora é poeira. E aqui por onde a gente olha, a gente vê as consequências da poeira. André, dá uma olhada nesse orelhão. Olha aqui, ó. Olha como é que fica a poeira aqui no telefone público. Olha aqui, ó. É só uma das consequências da falta de asfalto. Aqui na porta da empresa, olha aqui, até aqui mesmo na Marquise, dá para a gente ver as marcas do pó da poeira. Na porta metálica também, olha a quantidade de pó. E aí vocês trabalham aqui na empresa com a porta fechada. Para conseguir trabalhar, a gente tem que manter essa porta aqui fechada, porque não consegue mesmo. Se deixar aberta, a poeira toma conta? Toma conta de tudo. E aqui até os carros, né, que ficam parados, olha aí, ó. Pouco tempo que o carro fica aqui, já fica coberto pela terra, pela poeira. E aqui atrás, também, o carro já fica, mesmo um pouco escondido aqui, já fica sujo, né? Olha lá a lojinha que fica lá. O povo acha que a gente é ceboso. O tempo todo isso, a gente fica lavando o carro toda hora no trabalho. Para você ver, esse carro foi lavado tem dois dias. Olha aí, não adianta lavar o carro. A poeira desenha, me lava, leva para o Lava Jato, mas olha aí, você vê. Sempre coberto pela poeira? Sempre coberto pela poeira. A Roselita, ela mora aqui no bairro há cinco anos. E nesse período todo, convivendo com terra, poeira, lama aqui? Lama, barro, sempre quando vai levar os meninos para a escola, é terra, é poeira, os pés ficam todos sujos. Sempre tem que pôr o seu colírio no pé para levar os meninos para a escola. Agora, ela estava me contando que a situação estava complicada, só que a prefeitura passou uma máquina, passou uma patroa aqui, aí piorou o problema. Piorou o problema, que aí a poeira soltou tudo, aí levanta toda a poeira, carro passa, aí a poeira sobe tudo, tampa tudo. Então, na verdade, só passou uma máquina, já não resolve mais? Não resolve mais, tem que ser o asfalto mesmo. Pois é, então o que os moradores aqui do bairro querem saber é finalmente quando as ruas aqui do setor serão asfaltadas. Porque do jeito que está, está complicado. Nessa época, os moradores sofrem muito com a poeira. Na época da chuva, é a lama que tira o sossego de quem vive aqui no bairro. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri